Música Superior Tribunal de Justiça nega arquivamento de ação contra policiais militares acusados de participar da chacina do Curió em Fortaleza, no Ceará. Eles foram denunciados por envolvimento na morte de 11 pessoas e também pelos delitos de tortura e lesão corporal. De acordo com a denúncia, os crimes aconteceram como represália à morte de um policial que teria reagido a um roubo. O episódio ficou conhecido como Chacina do Curió, bairro localizado na capital cearense onde aconteceram os crimes em 2015. A defesa de três dos 45 policiais envolvidos recorreu ao STJ pedindo o trancamento da ação penal, com o argumento de que a denúncia não individualizou as supostas condutas e não apontou indícios mínimos de autoria dos crimes. O relator do recurso, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que não houve demonstração de constrangimento ilegal ou invalidade da denúncia que justifique o arquivamento da ação penal. O ministro entendeu ainda que a denúncia do Tribunal de Justiça do Ceará fez a devida qualificação dos acusados e descreveu de forma suficiente as supostas condutas, além de ter apresentado uma relação de testemunhas, o que afasta a alegação de acusações genéricas. Por unanimidade, a quinta turma negou o recurso em habeas corpus.